Eu trabalho como copeira há dois anos aqui no hospital São Vicente. Como essa pandemia, a gente passou... Eu perdi meu irmão, eu perdi meu esposo, eu perdi meu sogro, minha sogra. Mas tudo isso que eu passei foi me fortalecendo cada vez mais. A dor foi muito grande, sim. A gente perdeu um pouco o rumo da nossa vida, porque meu esposo era o nosso tudo, sabe? Nós tínhamos ele, ele ajudava a gente em tudo. Ele fazia almoço, ele fazia as comidas pra gente. Ele era a nossa base, sim. Daí a gente perdeu ele. Ficou difícil, sim. Mas meio toda essa dificuldade, muitas dessas perdas, o choro, as lágrimas. Aí vem a fé. Aí vem Deus no controle de todas as coisas. Aí vem a nossa força, que muitos acham que a gente não tem, mas quando a gente pede pra Deus, quando a gente busca, quando a gente abre o coração realmente pra Deus, porque eu acredito, sim, que se a gente pedir pra Deus, se a gente nos colocar diante de Deus, Ele nos acalma, Ele nos acolhe, Ele dá aquele colo que a gente tanto precisa. E daí, no meio de tudo isso, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos. Porque os meus filhos foi que a gente começou a ver que a gente não tava só sobrevivendo em meio dessa pandemia, que a gente, né, a gente tava vivendo. E daí começamos a aprender a viver, sabe? Começamos a aprender a viver que a gente podia, sim, através da nossa história, ajudar outras pessoas. Daí a gente, então, hoje, comecei assim, a gente começou a ver que nós podia, sim, nós temos um coração muito grande. E eu não desisti, sabe? Eu continuei, eu chorava, lavava o rosto e voltava, porque eu sei que nós precisávamos seguir, né, que nós temos uma vida. Meu trabalho aqui, meu trabalho, quando eu entrava, eu entro em cada quarto, eu vi uma história de cada paciente, também numa luta, né, muitas vezes doente ali, muitas vezes era... era as mais graves, outros não. Eu precisava fazer alguma coisa. Aí veio, surgiu a ideia do bilhete, de que eu podia fazer, sim, nem que fosse pouco, nem que fosse pequeno, mas eu podia fazer, sim. E eu acredito, assim, que essa, assim, a inspiração vem de Deus. Deus, muitas vezes, nos inspira, sabe? A gente fazer alguma coisa pelo nosso próximo, sabe? E foi aí que eu tirei essa força de não parar, de não desistir, de cada vez mais querer fazer um bilhete e faço todo dia. Eu trago um bilhetinho para o nosso paciente. Gosto muito do que eu faço, gosto muito de atender, de ter uma palavra, de ter um carinho. Não só de trazer a refeição, mas nesse... a gente poder fazer algo mais. E eu sei, sim, que quando eu entro com esses bilhetinhos, eu vejo o sorriso deles no rosto. Eu vejo a gratidão, eu vejo o carinho. Foi dia 10 de dezembro, eu perdi meu irmão. Dia 23 de dezembro, meu esposo. Dia 25 de março, o meu sogro. E dia 21 de abril, a minha sogra. De início, assim, claro, a gente é ser humano. Assim, eu me culpava muito, porque eu sempre me cuidei bastante, sabe? Eu nunca entrava com o calçado para dentro de casa, eu nunca entrava com a roupa do que eu vinha para o hospital, eu trocava todo dia. Gente, eu tinha um cuidado grande a relação a isso, mas mesmo assim, peguei. O que aconteceu de meu esposo pegar, os meus filhos, todos nós passamos, foi muito forte o que deu na gente. E infelizmente, o meu esposo, ele não, sabe, ele não conseguiu. Ele não conseguiu dar volta, né? Porque ele já tinha só um pulmão, ele era de risco. Eu tenho a Bruna, tem 22 anos, ela é formada, ela é técnica em enfermagem. Eu tenho o Rodrigo, tem 14 anos, está estudando. E eles são os meus pilares agora. Tudo que a gente faz, a gente faz junto. A gente tem... A gente é tão ligado, assim, que a gente sempre está junto. Um vai fazer a coisa, sempre a gente está junto, a gente não perdeu, assim, um foi para um lado, outro para o outro, não. A nossa família se uniu tanto, de uma maneira, assim, que quando eu saio daqui às sete horas, eu chego em casa, eles já estão prontos para nós ir para a igreja. Porque a gente é evangélico, sabe? Eu amo trabalhar aqui, eu amo cuidar dos meus pacientes. Eu gosto muito do que eu faço, sabe? E se me perguntasse de novo se eu queria de novo, sabe? Agradeço, assim, as pessoas no quais lá atrás me deram esse voto de confiança, de estar aqui, né? Da minha chefe, da Isi, por ter me contratado para poder mostrar um pouquinho do meu coração aqui dentro, sabe? Do hospital. Cada bilhete que eu escrevo, assim, vai me... Vai me dando força, sabe? Cada frase que eu escrevo ali, Deus falando comigo, sabe? Eu coloco ali, é para os pacientes, mas primeiro vem para mim. E depois chega o paciente. E se aquilo me acalma, se aquela frase me acalma, eu tenho certeza que vai chegar no paciente e vai acalmar também. A gente tem que ter esperança, sim. A gente não pode desistir. Eu sei que a gente, assim, é ser humano, que a gente se abate, sim. Se a gente fica triste, sim. A gente chora, sim. Mas em meio de tudo isso, não vamos parar. Vamos seguir, porque eu acredito que lá na frente Deus prepara coisas boas, coisas maravilhosas para nós, sabe? E hoje, assim, olha, não faz muito tempo, faz sete meses. Então, isso aí está servindo ainda para mim de aprendizado, de força, sabe? Que a gente não pode parar. Onde está meu esposo? Eu sei que ele está num lugar bom. E eu creio, assim, eu acredito que ele não ia querer que a gente parasse, ele não ia querer que a gente desistisse, que ele ia querer que a gente continuasse. E é isso que eu estou fazendo. Estou continuando. Quero muito que a minha filha faça uma faculdade. Quero muito que o meu filho estude. Então, é isso que... Eu acredito que é isso que o meu esposo queria. Então, é isso que a gente vai focar, isso que a gente vai continuar. Vamos lá. Acho que vou pegar essa rosinha aqui. Então, vamos ver o que eu acho. Só uma aqui, uma aqui, uma aqui. Vou fazer aqui os pacientes. E aí Então, vamos lá.